A indústria criativa está em ascensão em Portugal. Profissões como web designer e designer gráfico têm registrado cada vez mais maiores níveis de empregabilidade. De acordo com um estudo da ICEP, a área criativa conta com mais de 66 mil empresas e quase 89 mil colaboradores no país, atingindo um volume de negócios de 4,6 bilhões de euros. Entre os setores que mais empregam colaboradores destacam-se o editorial, o patrimônio cultural e o audiovisual e multimídia. O Trojan Horse Was a Unicorn realiza eventos na Europa com o objetivo de ajudar as pessoas que estão no início da carreira criativa. De acordo com o fundador, apesar da área estar ganhando mais notoriedade em Portugal, é preciso deixar de lado estereótipos do passado. Somos artistas, como o artista é visto como o artista de circo, acaba por fazer com que nós já somos frágeis, não é? O artista é sempre mais frágil, inseguro, vive o ego, então acaba por ter uma área técnica, uma área criativa. É difícil ser julgado, é difícil sentir-se julgado, é difícil sentir-se inseguro, fazer comparações. O Talent League serve para explicar aos portugueses, neste caso, o que é que é necessário para efetivamente ter uma carreira nesta indústria. E os erros são cometidos há alguns anos que fazem com que efetivamente não tenhamos o talento necessário para passar uma mensagem diferente para o mercado internacional. Acho que a discussão de explicar às pessoas como é que a indústria funciona, como entrar na indústria, é super importante, que é aquela informação que não recebemos em lado nenhum. E são estas conversas que dão inspiração para chegar a casa e fazer o trabalho que é preciso fazer. Artistas em geral parece que são tão introvertidos. Eu também sou uma delas. E então eu acho que isso ajudou exatamente a dizer e é mesmo a puxar-nos numa direção que seja para nos ajudar. De Lisboa, Portugal, Gabriela Mendonça para a Rede de Vida.